Você sabia que os melhores shoppings de Brasília são da maior construtora da cidade? E tudo começou aqui, no Brasília Shopping, há 25 anos. Com um projeto arrojado e inovador, assinado pelo renomado arquiteto Rui Otaque, é considerado um shopping monumento e é um ponto turístico obrigatório para quem visita a capital. Outra obra nossa é o terraço shopping da Octogonal, aquele ambiente super agradável que nos proporciona a sensação de frescor e liberdade. Sua arquitetura Open Mall foi inspirada nos centros comerciais de Miami. Ah, e um dos maiores centros de compras do Distrito Federal também foi desenvolvido por nós, nos anos 2000, o Taguatinga Shopping. Já o Iguatemi Shopping, no Lago Norte, foi inspirado nas melhores ruas de comércio do mundo e teve seu projeto desenvolvido de acordo com o conceito de sustentabilidade. Sem esquecer da beleza, é claro. Também temos o JK Shopping, na M Norte. Inaugurado em 2013, ele chegou para atender as demandas de lazer e compras dos moradores de Taguatinga e Ceilândia, proporcionando um ambiente seguro, confortável e belo. E hoje estamos aqui na construção do mais novo centro comercial do nosso quadradinho, o Manhattan Shopping, em Águas Claras. Que já nasceu premiado e, antes mesmo da sua inauguração, conquistou o Muse Design Awards, na categoria Fachada, Paisagismo e Iluminação. Com o conceito de exclusividade, este empreendimento contará com torres residenciais, com apartamentos de um quarto e torre comercial, com salas que vão surpreender os seus clientes, para você morar, trabalhar e se divertir no mesmo lugar. Mas e aí? Você sabia? Obrigado. 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 Obrigado.